Quando a saudade chega nesse cantador Pego na viola e ponteio a minha dor A minha dor Quando o vento bate traz o cheiro de uma flor Lembro de alguém que foi embora e não voltou Quando a madrugada traz a lembrança escancarada do seu sorriso Busco na minha mente de forma clara e coerente o que eu preciso Olhar no seu olhar mais uma vez Bater de frente com a insensatez Eu quero a lua mais bonita que tiver E nos meus braços a mulher que me roubou o coração Eu quero ver a linda paz no seu sorriso A luz do sol, meu paraíso Vem tirar a solidão Música Quando a madrugada traz a lembrança escancarada do seu sorriso Busco na minha mente de forma clara e coerente o que eu preciso Olhar no seu olhar mais uma vez Bater de frente com a insensatez Eu quero a lua mais bonita que tiver E nos meus braços a mulher que me roubou o coração Eu quero ver a linda paz no seu sorriso A luz do sol, meu paraíso Vem tirar a solidão Eu quero a lua mais bonita que tiver E nos meus braços a mulher que me roubou o coração Eu quero ver a linda paz no seu sorriso A luz do sol, meu paraíso Vem tirar a solidão A solidão, a solidão A solidão, a solidão